Entrevista com o atacante Wellington Tanque, o Atacante se prepara para o jogo contra o Paraná, que será realizado nesta sexta-feira, às 21h30, no estado de Santa Cruz. Tanque, a primeira pergunta é da Amanda, da EPTV. A pergunta é a seguinte, evidente que a vitória foi importante para subar pontos, sair dos equados, mas o quanto ela foi importante para o emocional de vocês, atletas, para restabelecer a autoconfiança? Bom, a gente com certeza ficou muito feliz e aliviado depois dessa vitória, principalmente de um concorrente, ali estava direto, e também a gente estava engasgado, estava engasgado com aquela derrota no Paulista, então a gente já entrou motivado para essa partida, com o empenho de todos ali, com a dedicação de todos os jogadores, a gente conseguiu uma grande vitória, que foi muito importante, para nos dar mais tranquilidade, para as demais partidas que nós vamos enfrentar. Como canalizar as energias desse momento para a partida de amanhã contra o Paraná? Agora é descansar, porque como a gente jogou na terça-feira, não teve tempo ainda de preparar, hoje bate o cansaço, mas amanhã a gente vai estar inteiro, com certeza, para esse jogo que a gente sabe que é muito difícil, e se a gente demonstrar o mesmo empenho que a gente teve contra a equipe do West, tenho certeza que a gente vai conseguir um grande resultado dentro de casa. Agora a pergunta do Luiz Augusto, da Rádio CBN, segundo o site de estatísticas da CBF, você é o jogador com o maior médio de finalizações por jogo na Série B, com 3,1 finalizações. Bom, isso é bom para a equipe, mostra que a nossa equipe vem criando oportunidades, eu acho que o momento que a gente estava vivendo, eu acho que atrapalhava um pouco, de repente um pouco de ansiedade, querendo fazer o gol logo ali, eu acho que isso atrapalhava um pouco. Eu acho que depois dessa vitória, o time todo fica mais confiante, mais tranquilo, então eu acredito que nas próximas chances, eu acho que o gol vai sair com mais naturalidade. O próprio Claudinei falou recentemente que é importante jogadores sentirem que tem uma sombra no elenco. Como você viu a chegada do Judivan ao elenco do Botafogo? Você se vê mais motivado para não perder espaço entre os titulares? Bom, na verdade a minha motivação já vinha, como os gols não vinham acontecendo, eu já estava me motivando cada vez mais. E claro, com a chegada de um concorrente, que a gente sabe que vem para ajudar, é companheiro, mas ao mesmo tempo nos incentiva, com certeza, a nos empenhar tanto nos treinos como nos jogos. Então, tenho certeza que ele veio para somar, tem qualidade, daqui a alguns jogos ele vai conseguir mais ritmo de jogo, e tenho certeza que vai ajudar, me incomodar e incomodar também o treinador, para decidir quem vai ser o melhor para a equipe. Agora a pergunta do Reginaldo Decalis, da Rádio CNN. Tanque, após sete jogos sem vencer, qual o sentimento de vocês, atletas, após o término do jogo contra o Oeste? Sentimento de alívio. A gente vinha de uma pressão muito grande, de não vencer e vindo jogando bem. A gente vinha fazendo boas partidas, mas a bola não vinha entrando. Eu acho que a tensão, a insegurança, acabou depois dessa partida. A gente conseguiu jogar muito bem diante do Oeste e vencer. Então, acho que essa vitória nos dá mais tranquilidade, para a gente poder entrar mais tranquilo nas próximas partidas. Agora o desafio é voltar a vencer em casa. O que precisa ser feito para isso acontecer contra uma das melhores equipes da Série B? O Paraná. Bom, eu acho que o primeiro ponto é a questão do empenho. Se a gente tiver mesmo empenho, dedicação, a concentração que nós tivemos contra a equipe do Oeste, principalmente na parte defensiva, na parte da marcação, eu acho que é o natural, como todos os jogos aconteceram, a nossa equipe vai criar. E como a gente está mais motivado, depois dessa vitória, tenho certeza que o jogo será diferente dentro de casa. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, do grupo Tati, Rádio 79. Tanque, o que você sabe sobre os zagueiros do Paraná? O titular Fabrício é dúvida, mas o time taranaense tem um dos dois colombianos, Salazar e o Tati. Já sabe como enfrentá-los e superá-los na sexta? Bom, particularmente eu conheço o Fabrício, nós jogamos juntos na Alemanha, no Hoffenheim, então ele jogando com certeza para mim é melhor, por já conhecê-lo, a forma como ele defende, a forma como ele joga na parte defensiva. Os demais ainda não conheço, mas como todos os jogos o treinador vai estar passando no vídeo para nós, a característica de cada um, então com certeza a gente vai entrar preparado para essa partida. Agora a pergunta é do Luiz César Morales, da WSports. Ele diz, na minha opinião, você é um cara muito importante no esquema tático do Claudinei. O que você tem feito de diferente para melhorar seu rendimento dentro de campo, isto é, fazer mais gols? Bom, desse pouco tempo que a gente tem para treinar, devido à quantidade de jogos ser muito em cima do outro, a gente acaba não tendo muito tempo para fazer um trabalho de finalização, mas na medida do possível, tenho procurado sim fazer o trabalho de finalização, chamando os goleiros ali para melhorar a pontaria, poder ajudar a equipe. E o condicionamento físico também, na parte técnica, ajuda muito. A orientação tanto do treinador e os treinamentos que vêm sendo feitos com os preparadores físicos, ajudam muito também, manter a parte física e a orientação do treinador para manter a parte tática. E depois os treinamentos, na medida do possível, poder estar treinando para a finalização estar mais afiada. Outra pergunta do Luiz César Morales. Na minha opinião, você vai fazer muitos gols pelo Botafogo ainda? Você gostaria de falar alguma coisa para a imprensa e torcedores do Botafogo, no modo geral? Bom, eu sei que o momento é difícil, né? O torcedor está certo quando cobra. Desde quando eu vim para cá, eu venho com uma meta de fazer gols. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, né? O torcedor veio cobrar, isso foi importante. Na conversa com eles eu pude perceber que também vão incentivar. Então isso é muito importante, ter a cobrança e ao mesmo tempo contar com o apoio de todos. Peço um pouquinho mais de paciência, tem muitos jogos ainda, tenho certeza que a nossa equipe vai dar muita alegria a essa torcida, né? E conto com a torcida de todos, né? Que continuem torcendo por nós, nos apoiando, cobrando quando tem que cobrar, que juntos, com certeza, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Tchau, 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 tchau.